O Senhor te chamou para impactar essa geração Sacode, acorda, levante-se Você é vencedor, aleluia Essa pensão não fala sobre isso Que nós fomos criados para ser a luz do Senhor Em brilhar, em brilhar, em brilhar Sermos pessoas que falam bem, não mal, que não fofoca Que usem a sua boca para falar coisas boas Sermos delicados, sermos gentis Nós fomos um povo que fomos chamados para fazer a diferença Traga a vontade, vai! Música 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 Nosso mundo, nosso mundo, esse desenvolvido É a salvação de nós e o rei E o rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei E o rei, o rei, o rei, o rei, o rei Mostraram que o rei e o rei E o rei, o rei, o rei, o rei E o rei, o rei, o rei, o rei E o rei, o rei, o rei, o rei E 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 o rei, o rei A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.